O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã. As primeiras informações obtidas pela polícia militar dão conta de que o homem foi atingido com pelo menos 4 disparos de arma de fogo. Um mototaxista que passava na hora foi atingido na perna com um tiro. Ele encontra-se internado no hospital de trauma. A vítima foi identificada como Geovane Alves de Lima, que tinha 27 anos de idade. O rapaz morava no conjunto Major Veneziano, no bairro das cidades. O crime foi praticado por uma dupla em uma moto, nesta rua que fica na entrada do bairro. A vítima, que trabalhava numa empresa de plásticos no Distrito Industrial, estava nesta motocicleta se dirigindo para o serviço. O delegado Remírio São Pedro e a equipe investigam o caso. As primeiras informações dão conta de que a vítima passava em sua motocicleta aqui pelo bairro da Catingueira, por volta das 6 horas da manhã, quando dois homens em uma motocicleta já o aguardavam e efetuaram disparos aqui em via pública. Dá para constatar aqui vários respingos de sangue na via. Ele caiu aqui junto ao canteiro, né? Já foi identificado como Geovane. Estamos agora à procura de familiares para fazer oitivas acerca da sua vida, para saber mais detalhes do crime. E os suspeitos fugiram, tomando destino ignorado. Já o mototaxista, atingido com uma bala perdida, não corre risco de morte. As informações dão conta que esse mototaxista não era o alvo dos criminosos, né? Era apenas o Geovane. E foi atingido por uma bala perdida, como costumamos chamar. Se encontra no trauma, aparentemente em estado estável. Não corre risco de morte. Câmeras de monitoramento de algumas empresas da área podem identificar os envolvidos. Os agentes estão, nesse momento, colhendo câmeras. Aqui no local tem várias, né? Porque podem colaborar nas investigações. E nós já estamos com uma linha investigativa bastante concreta. O perito, Juarez Rocha, informou que a vítima conseguiu pilotar por pelo menos 20 metros, mesmo baleada. Não foi morto neste local. E tudo indica que ele estava em movimento com o seu veículo. Geovane foi atingido com disparos pelas costas, confirmou o perito. A ação foi de trás para frente. Ele foi atingido pelas costas. Ao concluir agora o exame, percebe quatro ferimentos, o pé foi contundente pelas costas.